O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Segundo o relato de um webespectador, a chamada Luz Piloto, da Torre de Telecomunicação da Operadora Oi, no centro da cidade, está apagada desde janeiro deste ano. Nossa redação conversou com alguns pilotos que atuam em tapes, principalmente na aviação agrícola, que nos relataram a importância dessa iluminação na torre. A torre serve como referencial aos pilotos, caso haja problemas com algum equipamento de localização do avião em voos sobre a cidade e pode ser importantíssima para evitar acidentes. Segundo a informação do 5º Comando Aéreo Regional, a sinalização com a luz piloto é obrigatória para torres que estejam num raio de até 3 quilômetros de distância do aeródromo mais próximo, o que não seria o caso em tapes. O aeródromo, ou pista de pouso e decolagem de aviões de pequeno porte, mais próximo da torre, fica a 8 quilômetros, o que não configura a necessidade da luz. Mesmo assim, a equipe do Comar disse que seguirá atenta ao caso. Legenda Adriana Zanotto